Isso aí depois, quando acabar, com certeza vai ser muito emocionante a gente poder colocar aquele cinturão e pegar ele, porque eu acho que tenho certeza que todos eles querem segurar esse cinturão na mão. Vou chorar, isso aí é certeza. O Monço do Belato, eu vim aqui nocautei ele, eu falei que eu ia nocautear. Você me trouxe um monstro de Malator, eu disse que eu ia cair ele, e eu vim e cair ele. Favela mais uma vez vai venceu, pode chorar, mas chora de alegria, porque ele está com a gente hoje. Mas você é um grande campeão, mas hoje foi meu dia, Favela, é hora. Olha, olha, 20-plus UFC fights, ele tem a record para o Mosa Misses na UFC. Olha isso, isso é intensa. Parece que Charles está pronto para dar um tipo de slap. Acho que ele está tentando ter o revento. Ele vai para o grande inside leg kick, ele está com a double underhook. Agora, Jim Miller está fazendo um bom trabalho de preventing o slam, com o que tem o inside hook. Charles Oliveira, ele está patient, ele está com ele, ele está com o reino, e 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 ele está com o reino. As you see Jim Miller's face getting red, forced to tap. O reino, ele chokes 3 anacondas, 3 guillotas. Oh, cara, olha isso. Você tem que pensar que David Timor não tem que impedir esses teat-downs. Se ele começa mais agressivamente, ele está com o reino. Charles Oliveira é um muito, 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 muito. Oh! E um fôr-arm shiver de Oliveira. Ele está com ele! Ele está com ele! Charles Oliveira tentando acabar com o reino, Timor com o reino. João Mary, mas olha o reino! Tirei for another submission! E aí é o reino! Ele continua a pila para o reino. Charles Dubrox Oliveira! Oh! Big right from Oliveira! Hammerfist! Nick Lentz is down! Charles Dubrox Oliveira! E aí é o reino! E aí é o reino! 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 A vida falou pra mim, você não vai jogar nenhuma bola! E olha no que eu tô! Eu sou o campeão mundial, irmão! O reino! O reino! O reino! O que você acabou de gritar aqui pra gente saber? Eu sou o cara! Eles falam, eles falam, eu falam, eu vou aqui fácil! Eu sou o reino! Eu sou o reino! Eu sou o reino! Eles falam, eu faço! Eu sou o reino! Eu sou o reino! Eu sou o reino! Eu sei que esses dois jovens gostam de falar! Não tem mais respeito! Eu sou o reino! Eu sou o reino! Eu sou o reino! Eu sou o reino! Ele é o reino! Ele é o reino! Eu quero dizer que você acha do Carlos Oliveira como campeão! Eu sempre pensava que ele era um duro! Ele tinha um... Ele tinha um... 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 Hota! Um, Um... 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 Eu concordo. Eu concordo. Seatbelts, ladies and gentlemen. O que acontece? Você se vê no UFC, então eu venho de essas situações. Eu sou um performer. Vamos lá! Vamos lá! Feio de Gaethje! E aí vai! E aí vai! Oh! O que um golpe! Vamos lá! Olha a fadeback! Boom! E aí vai! O beginning do round! Ferds Donald, follows up with a couple of uppercuts, another right hand, drops him... He looks at the ref like stop it! The ref still won't stop it, so then he goes to hit him! I got two months to get prepared to take somebody's life in this cage. I'm not trying to beat them. I'm not trying to win by a decision or a point. I'm literally gonna try to take this man's life. I ain't hit a... Hey, I do my talking in the cage, that's all I care about. I'm preparing right now and I'm a violent, the most violent lightweight on this planet. There's no way this goes five rounds. They may both have to tap out because of exhaustion. 20 seconds left in round two. Can Johnson survive? No, he cannot. Oh, he got him in the wrong way. All right, and it's over. That is it. Justin Gaethje says that you lack heart despite your last performance. What's your response to that? He has to laugh. Look at this. He has a chance to prove that he is better than me. He's got to laugh if he fights me, so he's going to find out whether I do not have heart. Guillotine and Oliveira's guillotine is nasty. What he's great at. It is so nasty. This is terrible. That's it. There's the tap. Charles Oliveira by submission. That's got a familiar tone to it. It's exactly what I'm saying. What you just did to Tony Ferguson, you controlled every single aspect of the fight. The stand-up. The ground. You almost submitted him. It wasn't just that you won. It's the way you won. Amazing. I knew he wasn't going to tap out. I came in here to make history, and you tell me who's dominated him like that. No one. No one has dominated him like that. Referee has not stopped the action. Oh! Huge right hand. Oliveira. Oh! He's down! Down goes Rex. Knee to the body for Oliveira. Dubon's back to his feet. Here's where he's got it. That's tight. That is. He's on the ground. But back and ahead. Nick Lenz could go out here. That's extremely tight. Agony on the base. That's it. Charles Oliveira closes the rivalry. Strategy 2 throwing some kicks because Yagos hasn't been thrown in any of those. Nice. Going early on. He's under. Looking for history. There it is. Charles Oliveira. The most submission wins in UFC history. He does it in his home city of Sao Paulo. Fantastic fight. Oh. Oh my goodness. Oh my goodness. What a combination. All set up by the jab. Angle. Oh. Oh. Short angle. Oh. Oh. Oh, Gaethje just stung him. Clock working against Ferguson. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh. Oh. He's hurt. He's hurt real bad. He's hurt real bad. Oh, he's hurt bad. They're gonna stop the fight. That's it. Johnson Gaethje stopped Tony Ferguson. Actually, it's a fight that I thought that was gonna happen. And if it happens, I'm ready to go. It's gonna be a war. Oh, gotta watch that thing. This is bot. This is bot. Here. He's gonna... Oh. And Escudero scrambles to his feet quickly. Oliveira's got his back. Wow. Oliveira's got the chuck. Trying to submit Efrain Escudero. Oh, he's got it in deep. Charles Oliveira. Oliveira looking for that Darce again and again. Now sitting to guard. Trying to lock it up here. Kind of a modified Peruvian choke here. And he's got it. Charles Oliveira. The first to submit Hatsu Hioki.